Então vamos lá, quem é Bert Heinecker? Bert Heinecker, ele foi um filósofo, ele foi também um pedagogo, ele era alemão, porém, ele faleceu em setembro de 2019. Depois vocês olham assim, é realmente 2019. Fiquei vermelhinha. Mas é isso, meus amores, Bert Heinecker, ele foi uma pessoa muito conhecida, porque ele era missionário e ele foi escalado para ir fazer a sua missão na tribo Zulu. E ali, ele conhecendo aquelas pessoas, ele entendendo, visualizando o que era uma família, então ele desenvolveu o método de ensino que ele mesmo usou no seu consultório com seus clientes. E ele percebeu que deu muito certo, porque Bert Heinecker, ele estudou várias terapias, principalmente a primal, a terapia do grito. E ali, na tribo Zulu, ele conheceu uma família da qual tinha muito respeito entre eles. Onde respeitava o seu lugar de pertencimento. Era uma educação que, através dessa família, ele veio a entender que tudo aquilo que tem no seu lugar, todas as pessoas precisam encontrar o seu lugar na sua família, no seu clã familiar. E, diante disso, ele fez três regras. A lei da hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Isso tudo, vocês vão entender que tem regra. Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Não há como nós vivermos sem essas regras. E aí, Bert Heinecker desenvolveu esse método de ensino que vocês vão aprimorar estudando a apostila Terapeuta Sem Fronteiras. Então, vamos lá para o nosso segundo vídeo e falar sobre equilíbrio, sobre pertencimento, até porque hierarquia, acredito que vocês já sabem e não precisa eu ficar segurando muito tempo aqui. Hierarquia. O que é você aceitar a hierarquia? Então, no nosso clã familiar, também há hierarquia. Quem nasceu primeiro tem precedência. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós. E assim sucessivamente. Para que você possa entender a importância do seu clã familiar que dentro das Escrituras Sagradas é possível ser comprovado que nós podemos ser abençoados até mil gerações. E aquelas pessoas que não têm uma noção, não se entregou de corpo e alma para aquele que o criou tem a possibilidade de herdar coisas negativas, situações negativas, problemas familiares, problemas repetitivos, de droga, de bebida, de muitas, muitas doenças que vêm de lá de trás. Então, vocês vão entender realmente quando vocês começarem a ler os livros de Bert Henkel. Porque os livros que ele trouxe, que ele deixou para nós, ele deixa em atendimento. Então, tem que ter um momento só de vocês. Tem que ter um momento de calmaria, de equilíbrio. Então, quando vocês começarem a fazer a leitura deste livro, tire um espaço, um tempo, um local, para que você possa fazer o exercício antes de respiração, se conectar com algo muito maior, e num espaço de leveza, para que você possa entender o que Bert Henkel está falando. porque ele fala sobre escrisofrenia, ele fala sobre a caqueira, ele fala sobre morte, herança, aquela pessoa que foi assassinada, o que tem a ver com uma doença. é hereditário? De onde vem essa enfermidade? Então, você já descobre tudo isso, já na primeira sessão, com essas técnicas. Não resolve eu falar, até porque eu também aprendi, lendo os livros diretamente de Bert Henkel. só assim vocês vão entender o que é uma constelação familiar. Pois bem, então, a hierarquia é você aceitar que o seu pai, a sua mãe, ele tem precedência e você tem que respeitar, independente da forma que eles vivem, da forma que ele te criou, apenas respeitar e acolher. Nem sempre os nossos pais traz aquela criação que você deseja, que você desejou, mas entender que ele doou o que ele tinha de melhor, que é a vida. Então, quando você entende que através do teu pai, da tua mãe, dos seus avós, dos seus tataravós, chegou até você a vida, então você entende o bem maior, a grandeza disso tudo, e passa então a respeitar, dizendo sim, eu aceito vocês como vocês são, eu acolho vocês, porém, meus amigos, não é necessário você conviver com algo que você não goste, não tenha necessidade de você falar, Lu, mas e aí, a minha família é tão complicada, o meu pai é tão complicado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como que eu vou fazer? Não, não é isso. Ser terapeuta é entender o outro lado do teu cliente, do teu paciente, ter principalmente a escuta ativa para que ele venha te mostrar e dar sinais de onde está o problema para que você possa localizar e acenar para ele, ei, o teu problema está aqui e isso é possível já na primeira sessão. Então é isso, a primeira aula sobre hierarquia, nós vamos para a segunda aula, eu te vejo do outro lado.